Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre direito do consumidor mais especificamente sobre aqueles direitos que os consumidores tem e não conhecem mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui pra você curta nossa página no Facebook e siga aí no Instagram Bom pessoal, no Brasil os direitos são garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor, o CDC e ainda fiscalizados por órgãos como o Procon, esse aí muito famoso apesar das garantias, tanto o consumidor como o fornecedor ainda travam muitas e muitas batalhas por direitos desrespeitados quando realizam algum tipo de negócio ou serviço isso acontece ainda porque muitas pessoas desconhecem os seus direitos neste vídeo eu vou apresentar alguns dos direitos que os consumidores possuem mas na verdade ainda não sabem então pessoal, veja esse vídeo até o final porque vai ser muito bacana pra você saiba o que fazer e como fazer valer o seu direito na hora das compras o primeiro direito que o pessoal desconhece geralmente é o seguinte nome limpo em até 5 dias após o pagamento da dívida bom pessoal, essa é uma decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ que determinou que depois de pagar uma dívida atrasada o nome do consumidor deve ser retirado dos órgãos de proteção de crédito no máximo em 5 dias, o prazo deve ser contado a partir da data que foi feito o pagamento então né, se você pagou, seu nome tem que ser limpo em no máximo até 5 dias após ser quitada a sua dívida beleza pessoal, o segundo direito que muita gente desconhece é o seguinte é com relação às construtoras as construtoras elas devem pagar indenização por atraso em obra os órgãos de defesa do consumidor entendem que a construtora deve indenizar o consumidor em caso de não entrega do imóvel algumas empresas ao perceberem que a obra vai atrasar tem por hábito oferecer um acordo ao consumidor antecipadamente porém, o melhor a fazer é procurar a orientação de um especialista para fazer o acordo aí ser mais interessante para você no caso procure o advogado beleza pessoal, o terceiro direito aí é o seguinte bancos eles devem oferecer serviços gratuitos esse aqui muita gente desconhece o consumidor ele não é obrigado a contratar um pacote de serviço no banco as instituições financeiras, as instituições bancárias elas são obrigadas a oferecer uma quantidade mínima de serviços gratuitamente como por exemplo, o fornecimento do cartão de débito a realização de até 4 saques no mês duas transferências por mês fornecimento de até 2 extratos bancários e até 10 folhas de cheques mensais eu mesmo, eu utilizo a conta bancária grátis do Banco do Brasil se chama serviços digitais existem também no Itaú existe o pacote de serviços básicos do Bradesco enfim, todos os bancos possuem serviços gratuitos você não é obrigado a pagar aquela taxa bancária ou melhor, tarifa bancária de 10, 20, 30 reais por mês sendo que você nem vai usar nada existe serviço gratuito no banco claro que eles vão fazer o máximo para negar isso para você mas você consegue adquirir o serviço bancário afinal, esse é um direito do consumidor o quarto direito que é muito desconhecido é o seguinte não existe valor mínimo para compra no cartão bom, a loja não pode exigir um valor mínimo para o consumidor pagar na compra do cartão se a loja aceita o cartão como um meio de pagamento ela deve aceitar para qualquer valor nas compras à vista a compra para o cartão de crédito se não for parcelada é considerada como pagamento à vista um exemplo disso aqui é o seguinte vamos supor que você quer fazer uma compra de 3 reais um valor pequeno e a loja fala aqui não aceitamos o cartão com um limite tão pequeno com um pagamento tão pequeno não, na realidade ela é obrigada a aceitar uma vez que ela disponibiliza a forma de pagamento em cartão para você o que acontece é que muitas vezes o vendedor não quer por causa que a taxa bancária, vamos supor que ela paga para a Ciaelo ou para outros administradores de cartão é mais alto do que o valor da compra então leva prejuízo e o vendedor quer receber em dinheiro é aquela velha história do vendedor querer te empurrar a bala como troco na verdade você como consumidor tem o direito de não querer a bala como troco e tem o direito de poder pagar com cartão uma vez que tem a máquina ali independente do valor então não existe valor mínimo para a compra do cartão o quinto direito é o seguinte você pode desistir de compras feitas pela internet quem faz compras pela internet como eu por exemplo ou por telefone as chamadas compras à distância que são as compras fora do estabelecimento comercial pode desistir da operação por qualquer motivo que seja sem custo nenhum em até 7 dias corridos a contagem desse prazo vai iniciar a partir do dia imediatamente posterior à contratação ou ao recebimento do produto a regra está prevista no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor lembrando que a contagem não é interrompida nos finais de semana e nem em feriados então você pode desistir de compras feitas pela internet saiba disso, é muito útil eu mesmo já desisti de compras feitas pela internet e tive o meu reembolso a sexta dica é a seguinte você, consumidor, pode suspender serviços sem custos o consumidor, ele tem direito de suspender uma vez por ano serviços de TV a cabo, telefone fixo, celular, água, luz, sem custo no caso do telefone da TV a suspensão pode ser por até 120 dias no caso de luz e água não existe prazo máximo é interessante procurar saber os detalhes dessa questão junto a sua operadora o negócio aqui é o seguinte vamos supor que você vai viajar e vai ficar 30 dias fora então você pode simplesmente ligar para sua operadora de telefonia e de internet e falar assim, olha, eu quero suspender o serviço de internet por 30 dias porque eu vou viajar e não vou usar sendo assim, você não vai pagar aquele mês uma vez que você não utilizou o serviço depois você volta da viagem e manda restabelecer bacana, né? isso aqui é muito útil eu mesmo já utilizei e vale a pena beleza, pessoal? o sétimo direito é o seguinte cobrança indevida deve ser devolvida sempre em dobro quem for alvo de alguma cobrança indevida pode exigir que o valor pago a mais seja devolvido em dobro e corrigido essa regra ela consta no artigo 42 do nosso Código de Defesa Consumidor se a conta de telefone for de 150 reais, por exemplo mas o cliente percebeu que depois de pagar o correto seria só 100 reais ele tem o direito de receber de volta aquele valor pago a mais de 50 reais em dobro o que vai dar, no caso, 100 reais corrigidos você entendeu? você pagou 150, mas a conta na realidade ela era 100 aí você foi lá e reclamou então, eles não tem que devolver apenas os seus 50 pelo contrário, você tem que devolver os seus 50 você pagou mais os 50 reais que equivale ao dobro fora o valor corrigido beleza, é isso aí então, o sétimo item é muito importante acontece muito com empresas de telefonia que adoram cobrar a mais na nossa conta de telefone então, fique atento aí beleza, pessoal? o oitavo item aqui é o seguinte você não precisa contratar seguro de cartão de crédito bom, as administradoras de cartão de crédito sempre tentam oferecer aos clientes seguros que os protegem contra perda e roubo os órgãos de defesa do consumidor entendem que se o cartão for furtado e o cliente fizer o bloqueio qualquer compra feita a partir dali será de responsabilidade da administradora do cartão mesmo que ele não tenha feito seguro então, você não precisa contratar seguro de cartão de crédito isso aí é papo das operadoras de cartão para poder te vender algo que você não precisa e poder ganhar em cima de você beleza, pessoal? o nono item é o seguinte quem compra imóvel não precisa contratar assessoria bom, quando você vai adquirir um imóvel na planta o consumidor costuma ser cobrado pelo SAT que é o Serviço de Assessoria Técnica Imobiliária uma assistência dada por advogados indicados pela imobiliária essa cobrança não é legal mas ela também não é obrigatória então, o que orienta você? verifique se existe essa necessidade pois o contrato pode ser fechado mesmo sem a contratação dessa assessoria e do SAT beleza, pessoal? a gente que está indo nessa onda de comprar casa no negócio Minha Casa Minha Vida preste atenção nesse item no item 9 aqui desse vídeo vamos ao item 10 que é a Direito do Consumidor toda loja deve expor preços e informações dos seus produtos aqui é o seguinte, gente o artigo 6 do Código de Defesa do Consumidor diz que a informação deve ser adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade características, composições, qualidade e preço dos riscos que apresentam então, gente todo produto colocado à venda sem a presença do vendedor deverá ter o seu preço identificado devidamente no produto para exame do consumidor vamos ao item 11 aqui da nossa videoaula de hoje a taxa de 10% não é obrigatória geralmente essa taxa de 10% é cobrada em casas noturnas restaurantes e bares ou a gorjeta do garçom a famosa gorjeta é uma forma que muitos estabelecimentos utilizam para bonificar o profissional pela atenção dada e pelo serviço bem prestado trata de uma liberalidade ou seja, o consumidor pode optar por pagar ou não essa taxa deve ser informada prévia e adequadamente com o devido valor discriminado na conta e indicação de que essa cobrança é opcional para o cliente entretanto, deve-se ficar bem atento é prática muito comum e usual nos estabelecimentos comerciais não informarem sobre a taxa e darem até informação que às vezes o pagamento é obrigatório a partir de agora, a gorjeta vai ter uma série de regras conforme a lei sancionada pelo presidente Michel Temer pela lei, parte do dinheiro pago pelos clientes ficará com a empresa e a outra parte será dos funcionários as novas regras entram em vigor daqui 59 dias mas a decisão de pagar ou não continua sendo do cliente então essa taxa de gorjeta aí ela nunca foi obrigatória e nunca vai ser beleza pessoal? vamos aqui ao item 12 os estacionamentos são responsáveis por objetos bom, os objetos deixados no interior do veículo são também de responsabilidade do serviço de estacionamento isso diz, a súmula é ditada pelo Superior Tribunal de Justiça a súmula 130 fica bem claro então aquelas placas que os estacionamentos colocam dizendo, ai não, nos responsabilizamos por objetos deixados dentro do veículo isso aí, essa premissa é falsa eles se responsabilizam assim, aquela placa não vale nada o que vale é a súmula aí do STJ número 130 então os estacionamentos tem sim responsabilidade tanto quanto com o veículo, né tanto quanto com os itens dentro do veículo então é isso pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo então pessoal, se você gostou desse vídeo é muito importante que você clique no botão gostei dê um like no vídeo pra poder ajudar e mais importante que isso é você clicar no botão aqui em subscribe ou se tiver em português, no botão inscrever-se que é esse botãozinho aqui pois só assim você vai ficar inscrito e ter novas atualizações pra você e mais importante também é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado clica no sininho pois toda vez que você clica no sininho aí agora em diante você vai receber todas as notificações em tempo real aí na telinha do seu celular então é isso pessoal muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima sucesso aí na sua carreira que Deus abençoe pois se Deus não somos ninguém fui! e aí e aí e aí e aí e aí e aí